Tadas, muita gente esticou o feriadão e tá aproveitando o verão. A gente vai falar ao vivo com o repórter Everton Correia, que tá lá na praia de Camboi, em Cabedelo. É, Everton, tem muito turista por aí, meu amigo. Isso mesmo, Poli, tá cheio e o mar tá lindão. Imagens agora de Carlos Augusto, nesse dia inspirador pra quem veio à praia. Tem muita gente curtindo sol e mar na grande João Pessoa, aqui em Cabedelo, mais precisamente em Cambonha. Sim, é uma oportunidade pra muita gente esticar o veriadão, o réveillon, o feriadão, melhor dizendo, misturei verão com tudo aqui. E o verão aqui, pelo visto, é lei. Todo mundo vem curtir, vem brincar e vem ganhar dinheiro também. É, também. É, gente, Carlinhos. Comer amendoim, ó. Chama o Poliano aí. Poliano, ó, amendoim torrado, cozinhado. E salgadinho. Eu quero mandar um alô pros meus amigos que também estão na praia, vendendo amendoim. Jean, Fábio, o meu amigo Loucão e o meu amigo Tom Gerri que não veio hoje, mas amanhã ele tá aqui. Agora disseram que o amendoim é do bom mesmo. Esse aqui é do bom, é torrado, cozinhado, salgadinho. Quem comeu nunca mais esquece. Esse daqui. O irmão dele também tá aqui, o amigão dele também aqui presente. Manda um alô. Manda um alô aí, meu amigo. Vai vender tudo hoje? Vai, vou vender tudo. Valiana, me ajuda aí pra quando passar na televisão, pra os pessoal quando me ver vendendo, pra comprar eu, me ajuda aí. Carlinhos, viu, Carlinhos? É, Carlinhos, quando passar é só... Comprar eu. Dá uma subiu que eu já tô atento. Memoriza que o Carlinhos tá aqui vendendo tudo. E não é só o Carlinhos que tá na praia, não tem muita gente. Valeu, Carlinhos, boas vendas também, meu irmão. Valeu, tamo junto. Olha só, mostrar o pessoal aqui, esse pessoal aqui veio de João Pessoa mesmo, não só tem gente de Campina Grande, de outros lugares, não. Essa família veio de João Pessoa. Tá aproveitando aí, como é seu nome? Tá aproveitando a praia hoje, desde cedo? Uhum. A mãe aqui, o pai também, é mãe e pai, né, aqui? Sim. Vocês aproveitaram e me daram desde o Réveillon ou vieram só hoje? Não, a gente chegou ontem. Ontem, né? E tá dando pra curtir a praia hoje? Tá ótimo, o dia tá lindo, né? É, diferente do primeiro dia do ano, tá? Água tava meio... o tempo tava chovou, o água tava um pouquinho barrenta, hoje tá diferente. Hoje tá lindo, tá ótimo. Tá lindo demais, tá parecendo o Mar do Caribe. Coisa maravilhosa, muita gente aqui aproveitando. Tem gente querendo falar com a gente, pode vir. Aniversariante? Vamos conversar com aniversariante, a gente tá ao vivo, viu, pessoal? Aqui, de Camboinha, já tem gente chamando a gente, venha falar, a outra já correu. Mas não tem problema, a gente já fala com quem tá aqui sorrindo pra gente, tudo bem? Como é teu nome? Giovana. Tá curtindo a praia hoje, tá sendo legal? Tô. É de onde? De São Paulo. São Paulo? É longe pra caramba, veio pra aqui curtir, desde quando? Desde o ano novo. Desde o ano novo. Emendou? Aham. A mãe tá ali como é o nome da mãe? Carol. Vou falar com a Carol também. Carol, e aí, o que você achou de João Pessoa e grande João Pessoa? Tá surpresa? Gostou do local? Eu sou daqui, mas já faz 20 anos que eu moro fora. E a gente sempre curte vir pra cá, eu trago as crianças, eles adoram ficar aqui. A praia é uma delícia, diferente da gente lá em São Paulo, que é gelada. Uma delícia. Adorando, então? Sim. Agora, essa brincadeira aqui vai até quando? A gente fica até dia 15 de janeiro. Até 15 de janeiro, beleza, brigadão. Obrigado a vocês. Bom momento aqui, boa estadia pra todo mundo, beleza? Vamos mandar um pouquinho mais, Carlos Augusto, pra gente mostrar? Tem gente vendendo picolé aqui na praia, tem gente curtindo também o sonzinho, a gente tá ao vivo, não corra não. Tem um sonzinho? Claro, se não tiver, não tem graça não. É o verão. Vocês vieram de onde? Vieram de onde? Gente lá do Campina. Campina Grande. Campina Grande aqui é garantido, viu? A cada 10 pessoas, digamos que 8 são de Campina. Pois é. Geralmente a gente encontra sempre conhecido aqui e tal, né? É. Campina Grande se encontra aqui em João Pessoa nesse tempo de início de ano. É, sempre a gente vê conhecido, mas aí vai se juntando e fazendo alegria aí. Maravilha, brigadão. Vamos seguir mostrando aqui. Poli, tá movimentada essa praia, tem gente curtindo. Vocês são de onde? São Paulo. São Paulo e Campina Grande tá ganhando aqui. Tá pau a pau. São Paulo e Campina Grande. Tem muita gente, veio quem? Mostra pra gente quem veio com você. Veio meu marido, Diego, minha sogra, Fátima e meu sogro, Zé Nildo. Diego, curtiu. João Pessoa e grande João Pessoa, cabedeu. Muito bom, cabedeu, João Pessoa. A gente está localizado ali no Cabo Branco, lugar muito bonito, maravilhoso. A gente visitou Tambaba também, uma praia. E peraí, peraí, peraí. Você vai explicar direito? Você foi pra Tambaba. Mas a gente quer saber qual foi a parte de Tambaba. Ah, a parte de fora. Ah, tem família, todo mundo aqui. O que não impede, né? Um passeio mais naturista, quem sabe, que é um pouquinho mais distante daqui. Pra quem não sabe, Tambaba fica do outro lado do litoral. Não é essa área de Cabedelo. O senhor curtiu também? Muitos. Estão de parabéns pela organização. Estamos curtindo o máximo em que a gente pode explorar. Tanto aqui de Cabedelo, quanto de Cabo Branco também. Mas não foi pro outro lado de Tambaba, não? Não. E a senhora gostou também? Sim, muito bom. Você é em família, muito legal, né? É legal, sim. É a cara do Nordeste mesmo, é isso, né? Sim, sim, sim. Maravilha, então. Obrigado por conversar com a gente. A gente está ao vivo. A produção falou aqui comigo? A Poli quer falar comigo? É, Poli? É isso mesmo, Everton. Você estava tão curiosinho aí pra saber sobre Tambaba, a visita dos turistas lá na praia, aqui, naturista da Paraíba, que é bastante conhecida mundialmente. Ficou tão curioso que eu fiquei curiosa. Você já foi pra Tambaba e pra qual parte é, Everton? Então, eu posso chamar o intervalo? Eu posso responder depois? De repórter pra repórter. Poli, eu vou deixar isso aí na cura. Vou deixar aí no mistério, tá? Se eu fui, eu vou pra Tambaba. Responderei em outras oportunidades. Não me coloque no imprensado, não, mulher. Pelo amor de Deus. Vamos mostrar aqui a praia que está muito bonita hoje. Um azul incrível. Vamos seguir, mostrar. Vamos lá pro churrasquinho? Ver se tem um churrasquinho bom ali na frente? Mostrar, porque hoje está movimentado demais. No final, eu perguntei pra você também, viu, Poli? Quero saber se você foi lá pra Tambaba. Sei não, viu? Deixa eu ver aqui se esse churrasquinho está bom. O cheiro está bom, viu? O cheiro está bom demais. O senhor está vendendo aqui como é que está o valor? Está de quanto? Cinco, seis reais. E o movimento hoje está bom pro senhor? Está, mais ou menos. Está mais ou menos? Mas vai melhorar. Vai melhorar. Que 2020 seja um ano de muitas vendas, né? É. O que é o nome do senhor? Erivaldo. Tá bom, senhor Erivaldo. Obrigadão. Gente, tem muita família. Hoje o clima é mesmo família. Hoje é clima pra vender também, né? Importante também usar o protetor solar. E vai ser a preocupação? Bastante, ó. Tem que usar. Ouço, passo três vezes ao dia. É, né? É, quanto mais... Manezinho também, pra dar o grau. Ok, ok, também. Só um instante. Muito obrigado, viu? Porque tem que mostrar um negócio ali. Não, repita aí, homem. Repita aí, cadê? Tem um passinho do Recife invadiu aqui também? Vai nessa também, não? Vou, não. Ele vai ter que ensinar. Ele vai ter que ensinar. Ensina aí, vai. É, irmão. Eita. Vocês são de onde? Brasília. Aquela área de Goiás, Brasília, por ali, né? Maravilha. Lá estão ouvindo o modão aqui. Tem um passinho que ele aprendeu. Embaixador, Gustavo Lima. Vai se apresentar aqui, nesses dias, né? Mas o passinho vocês já aprenderam. Vamos levar do Nordeste pra lá. Com certeza. Você gosta do passinho? Claro, né? Aprendeu de... Ah! É o ritmo que é... Tá vendo aí, ó? Marinho, prepara aí o passinho. Que esse pessoal aí gosta de dançar passinho, viu? E aqui o Carlinho de novo. Sempre aí, né? Mostrando que tá aqui trabalhando com força. Quer mandar mais um alô, Carlinho? Ei! Eu quero desejar um feliz ano novo pra minha família. E pros amigos lá do Samaritano. E pro meu patrão Bia. Que bota amendoim pra nós vender aqui na praia. Que coisa boa. Vai mandar um amendoim pra Pauliana? Vou mandar um amendoim pra Pauliana. Ela quer o qual? Torrado, cozinhado, salgadinho? Pauliana, me diz aí. Eu acho que eu vou conseguir te ouvir. Diz aí. Você vai querer qual? Eu quero... Torrado, cozinhado, salgadinho. O que você puder trazer, eu quero. Não tenho esse negócio a escolher, não, Everton. Eu quero tudo. Traga um de cada aí, um de cada. Que aí a gente divide aqui no estúdio. Ela quer o que você quiser mandar pra ela. Ela tá disposta. Ela vai dividir. Apoia esse amendoim aqui, esse moreno, viu? Ah, não. Posso não, meu filho. Posso não, filho. O problema é gigante, viu? Com esse não, não dá, não. Aí o problema é muito grande. Não dá. Não dá por mim que não dá. Léo é grande. Aí Léo, Léo tá em casa assistindo. Quem é, Léo? Léo é o marido dela. Apoia, foi. Dá pra Léo um abraço. Ei, Léo. Desculpa aí qualquer coisa. Um abraço aí pra você, meu amigo. Desculpa aí. Léo, Léo. Léo, você deve estar assistindo nessa hora, viu? É, Everton, ainda bem que ele tá trabalhando. Eu acho que não tá assistindo hoje, não, viu? Pelo amor de Deus. Vem torradinho, né? Se der pra levar um picolé, não, mas derrete. Porque, peraí, tem mais gente falando aqui, ok? Se tivesse pra levar um picolé pra Poliana também, era bom, né? Não, mas derreteu, né? Isso é picolé também, é? Você manda um abraço, um carinho. Um abraço pra você, Poliana, um carinho, um abraço pra vocês. Tem cenas inusitadas aqui. A gente vê de tudo. Meu pai, você foi enterrado vivo aqui, rapaz? Foi. Que ideia foi essa aí? Como é teu nome? Thales Sampaio. Thales Sampaio. Já tinha sido enterrado assim? Já. Vocês são de onde? Vieram de onde? Nós viemos de Juazeiro do Norte. Juazeiro na Bahia? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, é sério? Ah, é. É. E aí, que estão curtindo a festa, enfim, o alongado da festa, né? Do Réveillon, estão curtindo hoje? Sim. Entrevistei gente enterrada, gente. Primeira vez. O negócio tá bom hoje aqui. Muita gente também aproveitando esportes aquáticos. Gente que também quer dar passeio de barco, aqui tem também. A praia tá cheia. O Carlos Augusto tá aqui, do meu lado. Tá doido pra entrar no mar também. Carlos Augusto. Vamos entrevistar o Carlos Augusto. Tá querendo a praia hoje, Carlos? Sede terrível. Tá com uma sede aqui já. Doido pra entrar no mar. Ele tá por trás das lentes, tá? O Carlos Augusto é o nosso cinegrafista. Mostrando pra gente essas imagens lindas pra vocês hoje aqui. Essa alegria que é esse início de 2020. Tem mais turistas chegando aqui. Tem mais gente com alegria pra começar esse 2020 com tudo. Como é que tá sendo esse início de 2020 pra vocês duas? Conta pra gente. Bem, eu vim de São Paulo pra cá passear. São Paulo tá todo aqui, né? Não sei, mas eu vim. São Paulo e Campina Grande. Eu já entrevistei bem os 10. Pois é, pessoal. Vocês estão gostando daqui mesmo? Muito. Essa água só tem... Chegou água aqui, vamos olhar meu pé. Tá gostando muito daqui? Gosto, eu moro aqui mesmo. Maravilha. E vocês aproveitem bastante. Mostra ali aquela família pra gente, pra gente encerrar. Mostrando esse clima. Todo mundo dando alô. A gente tá ao vivo, hein? Tamo ao vivo, todo mundo anima aí. Essa família aqui, não sei se veio de onde, vieram de onde? Campina Grande. De onde? São Paulo. Campinas. Campinas, São Paulo. Não é Campina Grande, é Campinas. São Paulo. Fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta com essa família, com essa galera aqui. Manda alô. Alô. Alegria toda da criançada. A gente volta daqui a pouco ao vivo nesse lugar maravilhoso. Ô, praia boa. Daqui a pouco eu entro. Tchau, Paulo. Daqui a pouco a gente volta. É, Bertão, ficou me devendo aí falar se já foi pra Tambaba e qual parte. E eu tenho outro desafio pra você, viu? Quero que você ache uma casa. Sabe aquelas casas de veraneio que as pessoas ficam bem à vontade? Tem colchão pra todo lado, tem aquelas paneladas com feijão, com arroz, com farofa. Com bastante comida pra dar assistência pra família toda. Quero que você ache uma casa dessa aí por camboinha. Eu sei que tem. Rapaz, aquele garotinho ali enterrando na areia. Lembrou minha infância, pode ter certeza, viu? Muito bacana, todo esse clima. Como a cidade tá bem visitada, como tem turista por aqui. Camboinha realmente é uma praia de referência. Fica localizada na cidade de Cabedelo. Eu sou suspeita, morei por muitos anos em Cabedelo. Então, amo essa área onde você tá, Bertão. Então, o desafio tá lançado. Procura essa casa, tá? Procura a casa onde tem essa família. Vem vir com muita comida, com muita bebida, com cura mesmo, com a camada. Vem, tenha vontade. Dentro dessa casa, eu tenho um aneio pra que a gente... Tô aqui no estúdio pra... ...quipe aqui. ...correndo de vontade. ...mazão. ...mundo. Olha o cenário... ...tá claro, né? Nossa, a graficha com a... ...deu... ...mulhão. E... ...deu... ...se... ...neu gosto, mas essa... ...água aí, agora não, viu? ...daqui a pouco, tá? Olha...